O perdiz é o nome comum de algumas espécies de aves galiformes de pequeno porte, pertencentes à família Fasianidae, que também inclui o faizão. Estima-se que existam cerca de 184 espécies dessa ave, divididas em 54 gêneros, e duas subfamílias a Fasianinae e a Perdicinae. Neste vídeo vamos trazer uma espécie de ave exótica e rara, com uma plumagem multicolorida que é um verdadeiro show de beleza. Sejam bem-vindos ao seu canal Top 10. Se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Perdiz de garganta ruiva A perdiz de garganta ruiva é uma espécie de ave da família Fasianidae. Esse pássaro é encontrado em florestas montanhosas na Índia e no Sudeste Asiático. A perdiz de garganta ruiva mede aproximadamente entre 26 e 29 centímetros de comprimento. O macho pesa entre 325 e 430 gramas, já a fêmea pesa entre 261 a 386 gramas. O macho tem uma testa cinza. A coroa e a nuca marrom-oliva e manchas pretas. Há um supercílio esbranquiçado e curvas de bigodes. A garganta e os lados do pescoço são laranja-avermelhados, com manchas pretas. O peito e os flancos são cinza-azulados. O ventre superior é cinza-azulado e o ventre central é esbranquiçado. O manto, dorso e garupa são marrom-oliva. O bico é marrom-escuro ou enegrecido e as pernas são rosadas ou carmesim. A fêmea é semelhante ao macho. A perdiz de garganta ruiva alimenta-se em grupos de 5 a 10 aves. Come sementes, brotos de plantas, bagas, insetos e caracóis. Esses pássaros empoleiram-se em bando e se amontoam nas árvores, semelhantes aos tagarelas. A reprodução dessa espécie ocorre de abril a julho na Índia e de fevereiro a maio na China. O macho constrói o ninho em uma raspagem em bambu, vegetação rasteira ou ao longo da água. O ninho é forrado com grama. A fêmea põe de 3 a 5 ovos brancos. Seu habitat natural são as florestas montanhosas de Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar, Nepal, Tailândia e Vietnã. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa exótica e rara espécie de ave. Até o próximo vídeo.